Já movimenta a bola ali a equipe da Imperatriz, a primeira pressão ali da Imperatriz Chega a goleira Vanessa e afasta o perigo Obrigado você que tá ligadinho com a gente A transmissão aí da Copa Chupinguai de Futsal Entrou ali Gil, envolveu, vem o chute abatido, olha o gol Gol Tá na rede Primeiro chute a gol Já balança a rede em Imperatriz com menos de um minuto jogado 1x0 no placar hein Seja o sinal aí de uma tarde e noite cheia de gols E vem Imperatriz, tá com sede No bate-rebate a bola sobra Quem tava por ali era a camisa 90 Mônica Era a Giovana De Imperatriz que quase fez mais um hein Era 90 ou a 99 Ney? 99 a 90 Isso, era a 90 Comentando comigo aqui esse jogo aqui, nós temos o Ney Trabalhando bola ali a Tamines Leve começa mal a partida, uma desatenção de zaga e goleira e todo mundo já levou o primeiro gol hein Esse jogo aqui é tudo ou nada pro preço leve Se perder Dá adeus a competição É um milagre Tem o chute ali, quem tentava era Gil Imperatriz Ela tá na live falando que foi o gol mais rápido até o momento A outra chegada, Imperatriz tá com fome de gol, vem a batida Os atletas vieram de fora hein É os atletas que tão acompanhando lá do novo plano né Mudaram de nome agora, era a tropa de elite agora mudou pra Imperatriz E tão fazendo um excelente jogo agora no começo da tarde Roubou a bola na Cláudia Chega a Legio Capricho Rouba a bola, mais um ataque do Imperatriz A goleira parece tá um pouco nervosa né Ney? É Devido ao gol que levou no início da partida, deve tá um pouco nervosa né irmão? É um gol desse, é um balde de água fria aí hein Qualquer goleiro hein, qualquer time na verdade né Eu só espero que esse gol não venha a fazer com que ela prejudique a sua partida no decorrer aí né Exatamente O final começa a receber um bom público aí Esse é só o primeiro jogo de sete que nós vamos transmitir pra vocês Movimentou a bola, vem a batida da Gil A bola passa lambendo a trave ali Quase o segundo gol da equipe hein Do Imperatriz Para a alegria da galera do Novo Plano Que está em peso na live Não esquece pessoal, não esquece de clicar no joinha aí E curtir a nossa live hein Não esquece Nossa meta hoje são 100 likes E a bobeana ali a Gil Alguém gritou no banco ali a Gil Quase numa bobeada aí o gol de empate do preço leve Eles vêm pra cobrança Colou na frente, sobrou a Ana Cláudia Quem sabe agora o gol de empate chegou Aí não dá né Ney Faltou um pouco de calma aí pra jogadora de frente do preço leve né Ficou cara a cara com a goleira numa falha da defesa do Imperatriz Que não teve a calma pra fazer o gol de empate Exatamente, uma falha da Imperatriz ali Ficou sozinho Quem estava por ali era a Ana Cláudia Camisa 97 Não teve a calma necessária pra fazer o gol e empatar o jogo O jogo é bom Comecinho de jogo aqui hein E o jogo é bom A Ana Linha é número 2 Agora vai só acompanhar ali A número 11 Aline Bola lançada lá na frente Fica com a goleira Vanessa Que já lançou também Esse jogo aí de ficar lançando bola pra lá e pra cá Não é interessante né O melhor é colocar a bola no chão e fazer jogadas né Ficar jogando pra lá e pra cá vai ficar que nem tênis né irmão É É o foot tênis Eu quero aqui acrescentar o bom trabalho que vem sendo realizado pelo Carlos e pelo Jesus Com essas meninas da Imperatriz Estão fazendo um excelente jogo nessa tarde Olha a descida Quem sabe agora o segundo gol Bobeou Bobeou Roubou a bola e deu o contra-ataque E aí a Ana Cláudia dormiu no ponto ali Chegou ali a Gil e afastou o perigo Dentro da quadra Vem o chute Fraquinha A goleira subiu Fez a defesa sem mais Sem mais perigo Pressiona agora a Imperatriz Vem a batida Gol Voltar na rede Uma bela batida da camisa número 2 Lá do Ludmara Que é o segundo gol Do Imperatriz E quer mais E cada vez ficando mais difícil a situação do Preço Leve Não sei se você pode notar A jogada No chute que pegou na trave A própria goleira do Preço Leve colocou a bola pra dentro né Exatamente Complica aí A situação do Preço Leve Que com esse Com essa derrota momentânea Diga-se de passagem Quando diria o cara do Neve Vai ficando fora Da Copa Super em Guai de Futsal Eu acho que tá na hora já do professor Negeba Dar uma Uma mudada na equipe Ver se dá um novo ânimo Um novo gás aí pra equipe do Preço Leve Exatamente Agora uma falta aí pro Preço Leve A falta aí traz um pouco aí de esperança né Ney Nos pés aí da camisa 9 Maria Eduarda Só rolou Tamines bobeou ali Chutou o vento Chutou o vento A equipe do Imperatriz Demonstra mais vontade no jogo Por isso vence a partida A equipe do Preço Leve parece que tá meio sonolento Parece que dá num Tá sabendo que tá jogando ainda Porque eu não sei o que que tá acontecendo com essas meninas hoje não Jardel Mandar aquele Mandar aquele salve aí pro nosso amigo Da PB Esporte Local de Pimenta O Diego que sempre tá na transmissão aqui com a gente Aquele abraço meu amigo Diego Pegue o jogo por aqui Tá vindo da Imperatriz com mais vontade de jogar Até o momento Batida ali Bora sai de mansinho É só reposição aí pra equipe do Imperatriz Depois aí a Vanessa Mais uma falta aí Agora e pinta Primeiro cartão amarelo da partida A árbitra Cleo que adora Mostrar um cartão Cartão amarelo da partida Cartão empatante número 90 Atriz Pra batida Que defesa da goleira Mão trocada hein Jardel Mão trocada Mão trocada no estilo aí Que defesaça Da goleira Rosilene A Marcela agora Tentou mais um chute por ali Lembrando que um bom goleiro Faz Toda a diferença né Ney Com certeza A defesa aí já Já impõe respeito Já é a partida do goleiro que traz a confiança pra equipe né Jardel Uma goleira excelente Gote mais defesas aí Dá mais tranquilidade pra equipe né Gente Vem aqui pro preço leve Busque aí seu golzinho pra diminuir o prejuízo Tem muito jogo aí Tem meia hora de jogo ainda Apenas 10 Minutos rodados Desse primeiro tempo ainda Eu acho que já deu Chegou a hora do Negueva pedir um tempo Conversar com as suas atletas Já começou errado Na saída de bola Olha ali Mais uma bobeada Professor Negueva devia pedir um tempo Pra conversar com as suas atletas Tirar um pouco desse nervosismo delas né Exatamente Segundo informações Ney Essas atletas aí Que reforçam a Imperatriz São de espigão É excelente para o evento Trazendo os atletas de fora A brilhantando ainda mais A Copa Chupingóia né Além de equipes de fora Nós temos aí Muitos atletas de fora Em várias equipes né É Tanto masculino como feminino Quanto veterano se reforçando com o atleta de fora do município né Teve um empurrão da Tamires ali na jogadora Mas a arbitragem achou que foi Normal Segue o jogo Movimento da bola ali Equipe do Imperatriz Você que tá curtindo aí Essa tarde sabadão A transmissão aqui da Norte TV É o melhor do futsal de Chupingóia região pra você Roubada de bola Mais um contra-ataque aí Quase acerta o chute aí A equipe preço leve errando cada lance bobo Toque de bola Tão tocando para os adversários Isso mostra o nervosismo que as atletas estão em quadra É Ney A sua fala aí Vem de encontro que a nossa espectadora falou A Eduarda Cristina Preço leve todo desestabilizado Só a Ana Cláudia jogando Um abraço aí Duda A Duda A Duda entende Tá falando porque entende É o maior ex-atleta do preço leve né cara Sabe como é que tá funcionando Olha a chegada agora sim Uma bela intervenção da goleira Vanessa hein Salvou hein Ney Salvou a goleira Vanessa Começa a entrar no jogo aí Pegou no reflexo hein Reflexo Mais uma Olha Se deixa a companheira ia chutar Com o gol de frente ali hein E tinha a direção certa hein Tinha a direção certa Não sei não se não seria aí O terceiro gol Aí Ney Mais do que na hora Já tava mais do que na hora Do que o professor Negueva Pedir um tempo pra Conversar com as suas atletas E baixar um pouco o nível Desse nervosismo delas Tá vendo aí as atletas Preço leve aí Recebendo as orientações Do treinador Negueva Ele que tem Tá boa não pro preço leve hoje hein Eu não sei se você pode ver aí no vídeo Jardel A afeição das atletas do preço leve aí Como uma afeição de nervosismo Não tá acreditando no placar Em pouco tempo de jogo né Exatamente Exatamente parece aí Estarem um pouco nervosas As atletas do preço leve Não consegue encaixar As jogadas e nas Pouquíssimas chances que tiveram Foi aquela chance aí com a Ana Clara Acredito na única chance Aquele chute A defesaça da goleira Não foram felizes Não esquece de dar um like aí Na transmissão pessoal Tá com o celularzinho na mão aí É só clicar Ana Clara Quem sabe agora A batida Ihhh Acho que é falta pra cartão É falta pra cartão hein Parou o contra-ataque ali hein O contra-ataque era monstro né Monstro Matou totalmente o ataque Da equipe da Imperatriz né Exatamente Não esquece aí pessoal De dar um like na nossa transmissão Você que não é inscrito no canal Da Norte TV Inscreva no canal Depois aperte o sininho Toda vez que a gente estiver ao vivo Você vai receber a notificação aí E curtir os jogos Da Copa Chupinguaia De Futsal Reposição errada ali Aproveitou Quem desce por ali A vitória Chegou a Marcela Mais uma vez O nervosismo das atletas Do preço leve Na saída de bola Toque de bola ali Avançava ali Era a número 11 Aline Lateral para o preço leve Aquele lance exterior Você viu que a atleta do preço leve Levou um cartão amarelo Sem nenhuma necessidade A bola estava na defesa Da equipe adversária O Marcelo tentou O chute Sobrou para a Ana Clara E mais uma chance Desperdiçada aí Pelo preço leve Boa atuação Da goleira Do Imperatriz Vitória Essa agora É a equipe da Imperatriz Ninguém aparece Para receber a bola Precipitou Tocou errado E aí a arbitragem Pega uma falta Ali no meio Bem no meio da quadra É falta para o preço leve Estamos aí com 14 minutos de jogado E até agora Só estamos vendo mesmo A equipe da Imperatriz jogar É 14 minutos de bola rolando aí Imperatriz vence por 2 a 0 Raríssimas chances aí de gol Pelo lado aí Da equipe do preço leve Quem sabe agora Na batida da Tamires Vem para o chute Tamires Preferiu tocar Perdendo o jogo Não se toca uma bola dessa né Érica Agora uma cobrança aí De lateral Toda errada Daqui Você veio a total falta De confiança Das atletas do mercado Preço leve Exatamente Quase que eu marquei A reversão daqui de cima Bola para o preço leve Vai ali Errando coisas boas Tiro de metro Tiro de lateral Tiro de metro Tá difícil hoje Para o preço da época Eles preferiam jogar lá na frente Será que vai chegar ali Acelerou a Ana Cláudia Mas a bola saiu muito forte Estava para pegar não Aline Aline Gil Gil fez o passe ali Saiu fraquinho Aline recuperou Avançou Fez o corte Vai arrumar para o chute Arrumou para o chute Golaço 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 Que gol de Adel Que gol esse Dá o número 11 Da Imperatriz Um golaço Puxou para o meio Aquele editor Descarregou Um balaço Ali E ela começou Toda jogada Roubando a bola Da atleta 77 Do preço leve Olha a resposta Do preço leve Era a chegada Ana Cláudia Gol Tá na rede Responde Rápido aí O preço leve Me leva a galera Do chat A loucura Será que agora Começa a reação Do preço leve Outra Mais uma falta ali A galera Foi o delirio A galera Foi o delirio Aqui no chat Será que está começando Uma reação Do preço leve Jardel 3 a 1 Para cá Tem para a batida Vitória Será que vai bater Direto Bateu Vitória Marcela Confiante Ali Às vezes Uns gols Assim Na sequência Serve para acordar Os dois lados Com certeza Dá mais ânimo Na partida Tirar essa sonolência Que está a equipe Do preço leve Pode ser que agora Começa a reação Aline Entrega ali Para Gil Gil tenta um chute De longe A bola vai direto Para fora O Neus está comentando Que vamos Que dá para virar Está confiante Na virada Do preço leve Marçalinha Marçalinha Jéssica passa livre No meio Recebeu Jéssica Ninguém aparece Para ali Para receber o passe Aí fica difícil Se aparece alguém ali Estava rock A equipe está rogando Muito espaçado Mas atletas das outras Exatamente Exatamente Temos um pênalti Ali Temos que ver a jogada De novo Para tirar essa dúvida Né irmão Chegou forte Ali a goleira Vanessa Para mim Ela pegou Pé e bola Junto ali Quem estava por ali Era a número 20 Da equipe Da equipe Da Imperatriz O jogo parece Que deu uma mudada Viu Jardel Mudou Mudou O jogo é quente O jogo é bom Trabalha a bola O Imperatriz Tentava ali Com a chegada Da Aline Era a número 90 Foi derrubada lá Será que acordou O dragão? Será? Será que o preço leve Vai virar? Boa jogada Ana Clara Ana Cláudia Pegou para Jéssica Jéssica preferiu Devolver lá atrás Para Marcela Marcela Tamires Tamires para Marcela Ficam tocando bola Ali É perigoso Agora Tamires Jogou a bola Lá na frente Acabou ficando Para a goleira Do Imperatriz Bela jogada Número 7 Número 7 Entrou agora É a Marcilene Querendo o jogo Hein Ney? Já fez uma jogada Aí O jogo melhorou Agora Lá na frente A bola com Jéssica Jéssica trabalhando De pivô Entrou bem No jogo Jéssica Marcela Vem para o chute Saiu fraquinho Aí ficou fácil Para a goleira Rosilene Olha rapaz Olha Dois lances Dois em um Um lance bonito E um outro bizarro Se está No rumo do gol Já era Como diria Nosso amigo Nosso amigo Celso Lá de Virena O Lalao Segue o jogo Vem a lateral Olha Olha se essa bola Olha se essa bola Passa Sorte que a número 7 do Imperatriz Estava por ali Belo passe Olha a batida Direto para fora Mais uma boa chegada Uma equilibrada Ampliar O Léo É a Ludmilla E o Anderson Anderson Bernardes Está reclamando Do áudio Confere aí Para nós Felipão O que está O áudio Está saindo Para a galera O Diego Fernandes Está acreditando Na virada Ele já Vem brincando Dá para virar mesmo De lado só Mas esse Diego Eu vou falar Ah tá Eu entendi Errado aqui Pessoal Pessoal É Dá um like Na live Estamos aí Com 16 likes Final desse jogo Nós temos que bater Pelo menos 30 Tem bastante Gente na live Pelo menos 30 aí Pessoal Vai clicando Vai clicando No joinha Dá um abraço Nosso amigo De Vileno Everton Henrique Também está assistindo Está acompanhando Na live Abraço Everton Toda Vilena Que Acompanha As nossas Transmissões Por aqui E também A comunidade Do Pimenta Bueno Através da PB Esporte Que está nos acompanhando Aqui PB Esporte Nosso Amigo Diego Da PB Esporte Ele que tem feito Os cortes Ao vivo Aqui Praticamente Em tempo real E está sempre Divulgando No evento Da Copa Chupinguai No município De Pimenta Bueno Quero agradecer Aqui você Diego Da PB Esporte E sabe Que sempre pode contar Aqui com a gente Da Aqui de Chupinguai Da Secretaria de Esporte Também Da Emissora Oficial Da Segunda Copa Futsal de Chupinguai Exatamente Já foi feito Convite Quando Diego Que é Repórter Lá na Topnet Na Transmissão do canal Topnet Os eventos Lá de De Pimenta Quando Quiser Comparecer Para fazer Uma participação Com a gente Já está Convidado Eu vou dizer aqui Que o Everton É irmão do nosso Grande atleta Kaká Ah sim O Everton É irmão do Kaká Conheço também O Everton Um abração Um abração Para o nosso amigo Mike Arroz Papa Um abração Mike Hoje tem A equipe do Mike Estreia hoje No campeonato É A equipe Maestro Do Futsal Hoje tem Maestro Do Futsal A bola rola aí Agradecer o comentário Mais uma vez Da nossa amiga Eduardo O time O preço leve Está assistindo A Imperatriz Jogar Mandando todas as bolas Para o lado Da Ana Cláudia Deixando ela Se virar E ninguém Vai dar assistência A atleta Número 99 Do preço leve A Ana Cláudia Exatamente Bela Bela visão De jogo Da nossa amiga Eduardo Estão passando A bola Para a Ana Cláudia Se virar sozinho Tem que acompanhar A jogar No finalzinho A Jéssica entrou Trabalhou de pivô Ali Resultou Em umas Jogadinhas Um abraço O nosso amigo O nosso amigo Michael Lá de Cacol Também Está on Na transmissão Da Copa Chupingué Beleza Vamos para o segundo tempo Bola rolando Bola rolando Trabalha a bola A Ana Cláudia Quem sabe agora No bolonou ali Vamos ver o que vai marcar Arbitragem Arbitragem Marcou falta de ataque Marcou falta de ataque Falta já cobrada Tentou um chute direto Tentava um chute ali É bola preço leve Já encosta ali A marcação Imperatriz Dois gols Diferença no futsal É pouca coisa É praticamente nada É praticamente nada Pelo jeito Houve troca Troca da goleira Do preço leve Acho que notou A goleira meia nervosa E trocaram pela goleira Reserva Olha a batida ali A bola chegou ainda Na número 90 Tentou outro chute A bola ficou No bate e rebate Acabou se perdendo Pela linha de fundo Olha uma reposição Sem direção nenhuma Olha a chegada Imperatriz Mais uma vez Quero reforçar um erro Na saída de bola Da equipe preço leve Resultou no quarto gol Da Imperatriz Numa bobeada Desnecessária ali Essa reposição Desastrosa Pelo meio Aí fica difícil Agora três gols de diferença Vence a equipe Do Imperatriz E esse placar E esse placar elimina O preço leve Da competição Quem fez o gol ali Foi a número 90 Que chutaço É a Giovanna Foi forte e colocado no ângulo Toca a bola Fica sozinha Fica sozinho Bola na trave A Giovanna tentava Acerta a trave Imperatriz Imperatriz Um rolo compressor Atropelando o preço leve O time do distrito Do novo plano Definitivamente Eu não sei o que está acontecendo Com as apertas Do preço leve Parece que não estão jogando Não estão em quadra É um bom time O preço leve Treinados aí Pelo nosso amigo Negueba Gil movimentou a bola E foi escanteio Isso aí hein Não marcou Arbitragem Porque não quis Olha mais uma bobeada Mais uma bobeada Entregou no meio Quase Quase Alcança a bola Ali a Giovanna Seria mais um gol Dela no jogo Quase Quase Bola sobra pra Gil Gil roubou a bola Vem o chute Reclama ali Uma batida na mão O jogo continua Bola sobra pra Vitória Chamou pra dançar Belo passe Desatenta a Gil Continuou reclamando Não prestou atenção Na jogada A bola ia sobrar Sozinho Pra ela fazer o gol A bola tá com ela De novo ali Chega na Cláudia Incansável na Cláudia Né Ninho Só ela que tá jogando Sinceramente Só ela tá jogando Na equipe do Preço Leve Movimentou ali a goleira Do Preço Leve Tivemos uma troca Da goleira aí O jogo é rápido É lá e cá Olha mais uma chegada É Giovanna de novo A batida Defendeu a goleira Rapaz Como tá jogando Essa número 90 Da equipe da Imperatriz Boa de bola Ela de novo Outro chute A bola fica ali No bloqueio da Tamires Ela tá se destacando Na partida de hoje É o destaque do jogo Mais um chute ali Mais um bloqueio da Tamires Agora sim Movimentou bem a bola na Cláudia Vem o chute Acompanhava ali a goleira Rosilene A bola passou Sem grande perigo aí Para a linha de fundo Lançamento buscando aqui a Giovanna Giovanna recomeça o jogo Bola corre e sai pela lateral Tamires Tenta um passe ali Não tá acertando um O pessoal tá comentando aqui O Arroz Papa tá Parabenizando a transmissão aqui Obrigado Arroz Papa Nosso amigo Mike Olha a chegada ali do preço leve Foi batida na Cláudia Esse é o verdadeiro frango Tá na rede Ana Cláudia Bobeu ali Número 2 A goleira também fez Olha lá Mais um gol Mais um gol Gol Da Imperatriz Que bobeada Essa foi difícil Meus amigos O que eu vou falar lá em casa Sem palavras Jardel Sem palavras Faz o mais difícil Que é tentar diminuir a partida No mesmo lance Leva um gol desse 6x3 Olha o placar Isso Olha o toque de bola Ali da Olha o toque de bola Ali da Bola pra goleira Já saiu por ali Olha a chegada Olha a batida 5x3 no placar Vence o Imperatriz Bola fica ali no meio A disputa Vem pra batida Tira 5x2 Só corrigindo aqui 5x2 O placar Cada vez Ficando mais difícil Pra equipe do preço leve Jardel 7 minutos rodados Vai ter que jogar Muita bola Pra recuperar Esse placar Vem pra cobrança Aí da lateral Heloína Já movimentou ali Heloína Tenta lá na frente Quem tava por ali Ana Cláudia Recuperou a bola Imperatriz Vai descendo Pro ataque Passou Recebeu Sempre ela ali A Giovana Numa tabelinha Com a Vitória Que tá jogando Muito bem Também Rapaz Ela tem uma pancada De perna direita Sim Bom chute Bola fica lá no meio Marcela vem Inteligente agora Marcela Joga a bola Pra fora Tava apertada Por ali Ludimara Ludimara tenta o chute Consegue o escanteio Ludimara e Vitória Ali no toque de bola Tá posicionado Pro chute A Vitória Ludimara tocou Vitória vem Vai pro x1 Quase Quase Conseguiu Agora o contra-ataque Ana Cláudia Ana Cláudia De frente Pro gol É travada na hora É travada na hora certa Chegou pra batida Mas não chegou inteira Pra batida Já chegou caindo Ela adiantou um pouco a bola Isso Ludimara e Vitória Essa dupla aí Tá indo bem Olha só Ludimara Tentou o chute Lá Do outro lado Sozinha Sozinha Estava ela Número 90 Geovana E o pessoal Tá defendendo A Ana Cláudia Na transmissão Estão tirando aí Da conta Da Ana Cláudia O insucesso Do preço leve Na tarde De hoje É a única atleta Que tá jogando E acaba de levar Um cartão amarelo E agora Leva também Um cartão Vermelho Está expulsa O que tava ruim Levou o segundo Amarelo E consequentemente O vermelho O que tava péssimo Ficou trágico Com certeza Irmão Com certeza Agora ficou ainda Muito mais difícil Pra equipe do preço leve E o preço leve Vai ficar Alguns Dois minutos Sem uma atleta Sem a sua Principal Jogadora Trabalha a bola Quem sabe Agora mais um Vitória Gol 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 Tá na rede Uma jogada Trabalhada Pelas duas atletas Da Imperatriz Resultou no gol Da pequenina vitória É E a comemoração Da vitória Foi pedindo Pra sair Cansada Ela e a Luta De mara Que tão dando Um trabalho Danado Todas as atletas Da Imperatriz Vieram hoje Pra jogar Diferentemente Da equipe Do preço leve E Estamos vendo O resultado No placar Bola batida Bola desia Ali Exatamente O placar É elástico É seis a dois Bola ali com a Tina Quem sabe Agora Arrombou pro chute Tocou pra Marcela Marcela Fica ali na Fica ali no bloqueio Vem o chute Quem dava por ali Ela é a Heloína Sempre participativa Giovana Chega ali Não é que ela só sabe Fazer gol Sabe defender também E afastou o perigo Tamires vem pro chute Parece cansada Tamires A árbitra Creu pegou ali Um toque de mão Né Ney Positivo Positivo Pode dizer que Hoje Não é um dia Feliz Pra equipe Do preço leve Feminino Exatamente Pra você que tá na live E ainda não deu A sua curtida Dá o seu like Pessoal Vem pra bola Tamires Preferiu rolar Heloína Vem o chute Afasta daí Ludimara Bola fica lá Com a goleira Caron Giovana Bola sobrou Giovana agora Agora isolou 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 Quero agradecer aí O meu amigo Carlos Schwartz Que tá lá na Espanha Acompanhando aqui A live Da Da competição Dando um salve Pra eu Jardel E os amigos Aqui de Chupingoia Abraço aí Carlos Que você possa Tá curtindo aí O Sua família Na Espanha Um abraço Carlos Aquele abração Todos nós Aqui Da transmissão Bola Bola vai ficando ali Sai a goleira Fica com ela Mais uma descida Giovana Encarou ali Quem tava por ali A Tina Encarou e chutou Bola passou ali Quero dizer aqui O Pikachu Que nós falamos Pequenina vitória Mas é uma pequena É pequena no tamanho Mas uma grande atleta Que tá fazendo a diferença Também na equipe Da Imperatriz Pessoal Corneta tudo Neném Não deixa passar nada Neném Isso é bom A interação aqui Com o público É muito legal Heloína Chega ali Toca ali Meio desprecente A bola fica E sobra pra Gil Tentava o chute E a direção Afastou Tamires No meio do caminho O jogo Corre pra hora Da verdade Enem Treze minutos Do segundo tempo E pelo que nós Podemos ver Sobrou lá na frente Jéssica ali Tenta ali Epa E vai ser expulsa Ali Enem O amarelo Sai de graça Sem necessidade Pra expulsão Pra você ver O nervosismo Que as atletas Do Pris Levy Estão em quadra Né Isso vem se demonstrando Desde o primeiro tempo Sem necessidade Nenhuma Esse cartão Neném Você que é Comentarista De arbitragem E esse lance Não era um lance Pra expulsão É um lance Que O juiz Se expulsasse Estaria pegando pesado Ou não Estaria no limite No limite Né Porque foi sem necessidade Não tinha necessidade Aquilo A bola tava saindo Ia ficar de posto de bola Do mesmo jeito Pra equipe da Imperatriz E a atleta Totalmente nervosa Faz um trabalho desse Mais uma vez Ia prejudicando A sua equipe Né E perigoso A atleta adversária Foi De cara no chão Olha a chegada Por ali Agora bobeou ali Tentava um voleio Sem pulo A camisa 90 Giovana Não foi feliz Dessa vez Trabalha a bola Preço leve Tila Chegada mais dura Ali Mas não foi nada não Não chegou de pegar Vem um chute A goleira Rosilene Fica com ela Sem grande dificuldade E agora Tamires Pra não perder A passada Leva A número Tamires Acaba de levar Um cartão amarelo Que é uma falta Que a jogadora Ia levando vantagem A Ludimara Tava por ali Camisa 2 E levou um cartãozinho Amarelo Tá amarelado Também a Tamires É mais uma jogadora Pendurada da equipe E uma jogadora Importante Que é uma jogadora De defesa Com essa derrota O Preço leve Vai dando adeus A competição Vem pra batida Gil Gil chutou ali Sem direção Bola correu direto Pra ali de fundo Bola sobra ali Pra goleira Rosilene Ludimara Vem disputar a bola Com a Eloína Fica ali no bololô A Gil chega Desce o bico na bola Afasta o perigo de vez Tamires O lateral Buscava a Jéssica A Jéssica entrou No primeiro tempo Entrou bem no jogo No finalzinho Tá voltando agora Mas Com um placar Muito desfavorável Não vai dar Pra fazer muita coisa Pra ajudar a sua equipe Você pode ver Jardel Que definitivamente Não é o dia Das meninas Do Preço leve Errando toques Bobos Finalizações E um time Que tá totalmente Espaçado Olha a chegada Batida Como eu já havia falado Doente Totalmente espaçada As atletas Uma das únicas Que estavam se salvando Acabou de ser expulsa Que é A atleta 97 Na Cláudia Deixando A equipe Na mão Exatamente Enquanto isso As atletas Não tem nada a ver Com a situação Estão fazendo Seu jogo Ganhando a partida Pelo placar elástico De 6 a 2 Uma partida Totalmente Sem comentários Muito boa Muito boa mesmo Tilene Eu falei Tila né pessoal Tilene É número 6 Obrigado aí Alex Nosso amigo Alex Corrigindo a gente Tilene Corrigido Vem no toque de bola Ali Imperatriz Agora sem pressa Nenhuma trabalha a bola A Gil quer fazer O golzinho dela Tentou um chute Por ali Estava muito longe Sem sucesso Imperatriz No ataque de novo Se ela passa A bola para a vitória Era mais um Foi fominha Agora ali Menina Não passou a bola Para a vitória Que passava sozinha Olha só A jogada da Maria Eduardo Ali com a goleira Pessoal Não deixe de dar Um like Na live Até o final Desse jogo Nós temos Que bater A nossa metinha De 25 likes Será que nós estamos Perto de bater A nossa metinha Vamos ver aqui Já batendo Faz hora 34 likes Rapaz 34 Esse povo aí É campeão De likes Nossa metinha Agora é 50 likes Eu acho que até o final Da partida Vamos chegar aos 40 Vamos chegar aos 50 Até o final da partida Quem não deu like Dá o like aí pessoal Até o final dessa partida 50 likes Agora perdeu Um gol feito Quem estava por ali Era Aline Camisa 11 Do Imperatriz Finalzinho de jogo Por aqui 18 e meio Jogado É nós podemos Já dar como Como vencida A partida Pela Pela Imperatriz Porque um minuto e meio Para você fazer 5 gols Para você fazer 5 gols Diga-se de passagem Jardel É difícil É difícil não É impossível Diga-se de passagem Segue o jogo Está acabando A partida Mas aqui nós sabemos A bola é